Quem já tentou, em horário de pico, sair para a BR-101 e se deparou com aquela situação de trânsito caótico? E nós mostramos aqui várias vezes essa situação da reclamação dos motoristas. Olha, ontem, inclusive, nós divulgamos nas nossas redes sociais um motorista que estava indignado com a questão do trânsito no município de Tijucas. Pois é, mas algumas coisas ou atitudes têm que ser tomadas, algumas coisas têm que ser feitas. Uma das promessas que, inclusive, do prefeito Eloy Mariano Rocha, que esteve no primeiro clique e falou sobre esse assunto, foi de que seria aberto um acesso à BR-101 que sai da Antônio Bayer e chega direto. Mas nesse local havia uma casa. A casa foi desapropriada e ainda assim, por muito tempo, ficou meio que se enrolando para saber se ia, se não ia. Depois o terreno foi limpo. E agora, por último, graças a Deus, o local, então, aí sim, foi liberado. E já foi colocada uma placa lá. Sabe de onde eu estou falando? Da reta da rua Antônio Bayer, essa rua do VIP Social. Mas eu não vou dar mais detalhes, porque quem vai falar e de lá é a nossa repórter, a Tiffany Soares. Já está no local, tem placa da prefeitura e tudo mais, né, Tiffany? Boa tarde para você. Explique. Está liberado ou não? Boa tarde, Júnior. Nós estamos aqui na rua Rui de Bayer, em Tijucas, onde foi aberto um acesso para ligar a cidade à BR-101. É uma rua aqui atrás, como vocês podem ver, que vem para facilitar a vida dos motoristas aqui da cidade. O projeto contempla a ligação da rua Antônio Bayer, a BR-101, que deve melhorar o fluxo de veículos na região central da cidade. E dos veículos que precisam se deslocar em direção a Florianópolis. Com a abertura desta rua, agora só falta a Arteres liberar a entrada que liga a cidade à BR-101. A expectativa é que essa intervenção traga benefícios para o trânsito na cidade. E você? Que está em casa, vamos participar de uma enquete? O que você acha da abertura desta rua? Vai facilitar, vai melhorar o trânsito aqui na cidade?